Legenda por Sônia Ruberti Oi gente, eu sou Márcia Porto e estou aqui com o meu amigo Gugu para apresentar a terceira edição da Mostra da Diversidade Cultural Imagem da Cultura Popular Oi Gugu Oi Marcinha, que maravilha hein? Que maravilha, quanta coisa boa a gente tem para apresentar para a galera né? Pois é, como é muita coisa, vamos começar né? Vamos começar Olha, em 2020 o Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local de Feira de Santana contemplou 46 projetos sendo que destes seis projetos, seis foram acolhidos na categoria Pesquisa Publicação Foram os projetos A Revista Subterrânea A Exposição Memórias em Lápis de Cor Casinhas do Sertão O Projeto Poesia na Quarentena O Blog da Feira O Projeto Todo Ferenci E a Exposição Vem Se Ver no Bando Anunciador E estas publicações podem ser vistas na página do projeto Mostra da Diversidade Cultural do Favela É isso aí, todos disponíveis para download, viu? Aqui estamos para apresentar todos os projetos contemplados no edital 2020 Esse edital teve a categoria emergencial por causa do coronavírus Vamos ter uma semana recheada de coisas boas A programação está cheia de diversidade cultural e mostrando toda a diversidade de Feira de Santana Lembrando que este projeto é uma realização da ONG Favela É Isso Aí Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo Governo Federal e Belgo Becarte Arames Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Pois é, e antes de começarmos as nossas apresentações Vamos agradecer a Ana Paula Pasti Gerente de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Becarte Vamos ouvir a professora Clarice Libânio Uma das coordenadoras do projeto e representante da ONG Favela É Isso Aí Oi gente, aqui é a Ana Paula, gerente de Gente da Belgo Becarte Com muito prazer que eu venho convidar todos vocês para a nossa mostra cultural Em 2020 tivemos um ano muito difícil por conta da pandemia Mas mesmo assim conseguimos continuar com os trabalhos com os nossos artistas locais E esse vai ser o momento deles apresentarem os trabalhos lindos que realizaram para a gente E aí a gente tem que sempre pensar pelo lado positivo Então por conta da pandemia também eles terão a oportunidade de ter os seus trabalhos expostos para todo o Brasil Então vamos apreciar aí o trabalho dos nossos artistas locais Vem com a gente Olá, eu sou a Clarice Libânio Sou uma das coordenadoras da Mostra da Diversidade Cultural Imagem da Cultura Popular E estou aqui hoje para dizer que é uma grande alegria nossa, né? Do Favela É Isso Aí Participar de mais uma edição dessa mostra Nós chegamos em feira desde 2016 Quando realizamos o diagnóstico cultural, né? Em parceria com a Belgo Becarte E desde então temos nos surpreendido com a riqueza, com a diversidade cultural Com a qualidade dos artistas de Feira de Santana Então parabéns Feira de Santana E que essa mostra seja mais uma vez um espaço privilegiado para mostrar a sua cara Grande abraço Feira de Santana merece todo esse nosso carinho Para que a gente possa conhecer mais sobre nossa riqueza, nossa cultura, nossa terra e sobre nossa gente É isso aí, gente Aproveita e compartilhe esse link para todas as pessoas E conheça também o nosso balaio cultural O nosso balaio de feira O nosso primeiro dia de evento é dedicado a todas as mulheres Em especial as mulheres feirenses Preparamos uma programação só com produções que destacam a força da mulher feirense E por isso vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a nossa heroína Maria Quitéria Através do grupo Cordel de Teatro Conduzido pelo professor Giovanni Mascarenhas Essa talentosa equipe apresenta o espetáculo Uma Carta a Maria Quitéria Em seguida nós vamos nos emocionar com a delicadeza Com a boniteza de nossa bonequeira A bonequeira de Feira de Santana Dona Marilene Brito Uma feirense arretada que mora no distrito João do Val Carneiro Nosso antigo Ipoaçu E durante toda a nossa programação, viu Márcia? Neste seis dias de mostra Traremos também os ensaios fotográficos de Anderson Moreira Do projeto Um Olhar Andarilho sobre a Arte Feirense E também imagens do fotógrafo Luciano Macedo Com o projeto Arte na Quarentena Que hoje destacou a artista Marisélia Olha o balaio de feira no balaipém 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 Meu nome é Maria Quitéria de Jesus. Nasci em São José das Itapororocas, distrito que pertencia à Vila de Cachoeira e hoje é um distrito da cidade de Feira de Santana, na Bahia. A vila não cresceu muito, mas me alegro que hoje receba o meu nome. Quando nasci, em 1792, meu pai e o Sr. Gonçalo tinham uma pequena posse de terra e com o cultivo do algodão e fumo, ele conseguiu cumprir uma fazenda na Serra da Agulha. Minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade e meu pai se casou duas vezes. Não me dava muito bem com a segunda madrasta e, por isso, passava o dia inteiro montando a cavalo no pasto, caçando... Talvez por isso eu tenha conseguido destreza com armas e montaria. Eu já tinha quase 30 anos quando Dom Pedro proclamou a independência no Brasil. As tropas portuguesas que estavam na Bahia se recusaram a reconhecê-lo como imperador. Nesse contexto, houve uma apelação à população masculina pra que a se alistasse e combatesse a violência dos soldados portugueses no progresso de emancipação do nosso país. Assim, pediram ao meu pai que mandasse alguém de sua família para a guerra, mas ele não tinha nenhum filho da idade requerida. Foi quando eu me ofereci para acompanhar o batalhão. Como era de se esperar, meu pai não permitiu. Contrariando, fui pra casa da minha irmã, cortei os cabelos e me vesti com as roupas de meu cunhado, além de pegar o seu sobrenome, Medeiros, e me alistei no batalhão dos voluntários do príncipe Dom Pedro. A partir de então, passei a ser o Soldado Medeiros. Sob o ouro do sol tocam os sinos de bronze, pétalas de rosas caem aos montes, ao som da liberdade. Marcham bravos guerreiros, Linde Silva reverencia o Soldado Medeiros. Pela estrada das boiadas, desfilam ligeiros, vindo por protas e pelo Rio Vermelho, o exército pacificador que celebra a vitória, Maria que tere a recebida com glória. Com o vento da soledade, freiras com flores em arco, escutamos os clarins e do povo um forte apóstolo. Graças Senhor dos exércitos, graças a nobre vitória para o terreiro de Jesus. Seguem cobertos de rosas, graças Senhor dos exércitos, graças a nobre vitória para o terreiro de Jesus. Seguem cobertos de rosas. Maria Quitéria Guerreira é o símbolo da mulher que não aceita as condições impostas pela sociedade. Que o gênero feminino é frágil e submisso. Ela rompeu paradigmas estabelecidos em um tempo em que as mulheres não tinham voz, não tinham direitos legais, não tinham devido respeito e precisavam se impor perante o patriarcado. Mas como ela conseguiu isso? Demonstrando a essa sociedade habilidades que muitos homens não possuíam. Coragem, destreza com armas e montaria. Será que a mulher, para ser respeitada, precisa assumir características do universo masculino para se afirmar? Por que os espaços não podem ser ocupados por elas com toda sua liberdade individual, assumindo o papel de protagonistas, aumentando seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de meras dona de casa e assumindo postos de trabalho e cargos importantes em todos os setores? Sim, mais do que nunca precisamos afirmar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Nem submissa, nem devota, revoltada, voluntária, sem juízo, vejo a hora de lutar. Eu abro a porta do armário que denota o que falho. Mais avançada, eu pego em armas, deste suplício meu ofício nas batalhas. As medalhas com gatilho, eu dou tiros, essa é minha verdade. O preço da liberdade do Brasil. O preço da liberdade do Brasil. O preço da liberdade do Brasil. Com o vento da soledade, feiras com flores em arcos, escutamos os claris e do povo forte aplausos. Vивos Você Quem garanta, Dom Amigosas Amigosas E sobre as quais agora te contarei. O ano é de 2021, minha querida. E há tanto que esbravejar sobre as nossas lutas. Quitéria, você surgiu para romper a visão reducionista do que é ser mulher. E hoje há milhares de critérias persistindo nessa mesma luta. Critérias dos lares Que lutam contra a violência doméstica Silenciam suas dores Vêm seus projetos de vida ameaçados pelos seus companheiros Aos quais dedicaram tanta vida e amor Critérias mulheres trans Que lutam pela visibilidade Pelo direito de ser chamada pelo seu nome Para que sua feminilidade também seja reconhecida Critérias mulheres negras Que choram a perda das suas crianças Seus filhos e companheiros Cujas vidas foram ceifadas Pelo sistemático projeto genocida Mulheres negras que vivem o apagamento dos seus corpos Que sentem seus mínimos desejos cotidianos Anulados pela tristeza e pelo cansaço Critérias mulheres indígenas De terras expropriadas E que também perdem o apagamento dos seus territórios Ao tentarem defender seus territórios invadidos pelos latifundiários Critérias nos ambientes de trabalho Que sofrem chacotas e assédios Quando tentam vivenciar as suas competências profissionais Critérias de corpos mutilados Critérias de corpos mutilados nas clínicas de estética Nas pílulas de emagrecimento Os cortes cirúrgicos Que nunca vão cicatrizar as dores do existir Do existir mulher Dentre tantas exigências sociais Critérias de uma imagem feminina Inalcançável Critérias Mas são Anuladas em sobrecargas Obrigadas pelo abandono dos seus companheiros A renunciar necessidades e vontades suas E sentir a totalidade do seu feminino sumir Ao serem reduzidas à função materna Critérias mães e filhas de santo Perseguidas e apedrejadas Sem liberdade sequer Para vivenciar a sua espiritualidade Que morrem Ao assistirem seus terreiros e espaços sagrados Serem destruídos e incendiados Pela estupidez e intolerância Critérias mulheres na política Que sofrem constantes boicotes Perseguições E ameaças de morte Então, Critéria Junto à sua voz Reunimos as vozes de todas essas Critérias Para dizer O que é ser mulher O que é ser menina Ah! Nos ilumina Nos diz Quando é que essa luta termina Termina na hora de recomeçar Sonho o que quiser Vou onde quero ir Seja o que der Sinto a lâmina Sinto a lâmina ferir E poder regressar É melhor que partir Ter o seu melhor sorriso Finge a que é feliz Sonho o que quiser Sonho o que quiser Vou onde quero ir Seja o que der Sinto a lâmina ferir Ganhe tua coragem Com o outro Distribua Mostre quem tu és Deixe a sua alma nua Não finja que é feliz Seja feliz Olha o samba nas veias aí Respeite meu samba, moleque Eu trago o samba nas veias Cantando e pedindo paz Filho da luz que clareia Sonho que não se desfaz Sou fogo que incendeia Que não se apaga jamais Voltando aqui Nós temos aqui a índia A vovó maroca A vovó maroca é uma índia O meu trabalho envolve o branco, o negro e o índio Então Essas são as bonecas que eu vendo E Aqui fora Nós vamos ter aqui Algumas bonecas As matrizes que eu vou apresentar Para as bonecas Bonecas adultas E bonecas que tem mais até de 25 anos Porque ao longo desse tempo Minhas bonecas, minhas artes Que eu faço desde menina Então Eu poderia ter arte aí de 40 anos Mas eu fui vendendo Fui doando E aí Quando eu me dei conta Que era uma artista E que tinha que ter o meu acervo Aí eu comecei a preservar E 25 anos para cá Algumas vezes A criação dessas colegas Surgiu embaixo de uma árvore Era o pé de cajá E Também A gente realizava Eu realizava com minhas colegas Brincadeiras lá embaixo também Da árvore O pé de cajá E a gente fazia balanço A gente fazia As brincadeiras De batizado De As comidas E Era assim Aquela Grupo de pessoas Observando De crianças Esta cena É comum Era comum No sertão Na minha infância Era Crianças Meninos Subindo na árvore Música 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 Essas bonecas do banco E da mesa São as bonecas Que elas tem 25 anos De 20 A 25 anos São as bonecas mais velhas Música 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 Eu tenho aqui A mais famosa Iracema A Iracema tem 17 anos É a boneca mais famosa Aqui da Da minha casa É Temos aqui também A vovó Anastácia Música Música Fiz assim Esse boneco Para que Para que ela Representasse O trabalhador rural Por isso Ele está com Uma bota 7 Lego Proteção para o trabalho Na zona rural Por causa de insetos E espinhos E está aí O meu Estevão Também querido Que tem 12 anos Música 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 É, está com a harmonia Está com a harmonia Música 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 Não tem como a gente não se emocionar Né Gugu Com a nossa bonequeira Marilene Brito A bonequeira Feirense Realmente Realmente Viu Marcinha E todos os trabalhos Dessa mostra Estão muito bonitos E também muito emocionantes Viu Em nosso segundo bloco Vamos dançar com o projeto Dança de Preta Realizado por Viviane Macedo Da Trupe Mandala Em parceria com o fotógrafo Anderson Moreira A artista preparou um vídeo Expressivo de tirar o fôlego Gugu Pois é E em seguida Também vamos conhecer O lindo projeto Empodera Makeups De Silvânia Miranda Um projeto que busca Valorizar a cultura E a beleza Da mulher negra Pois é Estes próximos projetos Estão conectados Com a nossa cultura Afrofeirense Valorizando a nossa produção Feminina Porque o que não falta Em Feira de Santana Gugu É mulher retada E falando em mulher retada Para encerrar a programação Do nosso primeiro Dia de Mostra da Diversidade Vamos conhecer o projeto Sons de Plástico Da luthier Sara Fadigas Com som E suas guitarras baianas Feitas de material reciclado Vamos nessa E suas guitarras E suas guitarras Sempre indelicada Me concentro Me fecho E foco Sem excluir Sem esquecer Visto a armadura E ainda assim Amo leve Me munindo de força e ação Munição é tiro certo No alvo que quero conquistar Sigo os caminhos Sem pedir licença Mas sem passar por cima Sem pisar E desviando de pés Inocentes Porém mortais Que cercam Com fé no que sei E no que não sei No que sou E no que serei Sigo hoje forte Mais do que ontem Minha resistência É voz E se for preciso Eu aprendo A ser feroz Protege-me a calma É preciso ser forte Pra ser Precisa ser forte Joana receitou Banho de arruda Chá pra benzer Corpo fechado Alma que ecoa Ventania só Pra cantar Pra cantar Pra cantar Ancestral 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 De mansinho Vem devagar Pisa firme Vem conquistar Solta a voz E canta Canta Protege-me a calma É preciso ser forte Pra ser Precisa ser forte Joana receitou Joana receitou Banho de arruda Chá pra benzer Corpo fechado Alma que ecoa Ventania só Pra cantar Pra cantar No balanço No balanço das águas Do olhar Na dança Dos corpos Achar A força Ancestral Ancestral De mansinho Vem devagar Pisa firme Vem conquistar Solta a voz E canta Canta Yeah 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 É uá, é uá, é u, é uá, é u. Carol Borges, conta aqui pra gente como foi essa experiência com mulher preta, ser fotografada e ser maquiada por mulheres também pretas, já que você tem aí uma carreira extensa como modelo e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Unir essas três, na verdade, as três profissões foi uma experiência única ter unido essas três profissões que se ligam, uma coisa liga a outra, a moda com a maquiagem, com a fotografia e foi um dos, foi o primeiro trabalho que eu tive como produção, três pessoas pretas por trás daquilo. Eu costumava me maquiar e tipo assim, foi uma coisa bem, uau, como eu fico bonita maquiada. Ah, eu espero que seja bem pra gente, que haja muitas mulheres negras maquiadas, sendo maquiadas do jeito que elas são. São tarefas totalmente opostas e cada um com sua complexidade, mas eu acredito que quanto mais a gente busca força pra continuar e não desistir, principalmente não desistir do profissional, da carreira profissional, né, que a sociedade o tempo inteiro tá ali, como se a gente, por optar, trabalhar, a gente tá meiplegiciando a educação dos nossos filhos. E se a gente não tiver curso, se a gente não tiver posicionamento, sem dúvida do que a gente quer, a gente desiste. Se autoconhecer, né, buscar autoconfiança também nas suas qualidades, saber reconhecer os seus defeitos, investir em você. A maternidade não vai te anular de maneira alguma, você vai conseguir te dar conta. E independente do que te disseram, o que você precisa ou não fazer, você sendo autêntica, sabendo o que você quer e como você quer estar daqui a cinco anos, ninguém vai te impedir de fazer nada. Bem, meninas, como vocês já sabem, a questão da maquiagem pra pele negra, a gente tem sempre que levantar a questão de marcas que não têm vestido tanto ainda, como desejamos, pra várias tonalidades. Como sabemos, a pele negra tem, em média, de 38 tonalidades e praticamente nenhuma marca atende todas essas mulheres. E o que é que a gente precisa fazer diante disso? E como mulher, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer, saber o que eu quero pra mim e o que eu vou fazer pra conquistar os meus objetivos. No tempo em fotografia que eu tenho, trabalha há seis anos, trabalha há seis anos, trabalha com fotografia. Eu só conheço uma fotógrafa negra, né, que a Mayara tinha outras, mas saiu do rão. Mas hoje, na minha vivência, com a minha profissão, com a minha parceria com fotógrafas negras, eu só conheço uma, pelo menos aqui na cidade. As questões de modelo, ter espaço pra fotografar, quando me chamo pra fotografar uma loja, um ensaio, raramente eu vejo outras pessoas negras. Só quando é indicação de uma outra, ou de uma maquiadora, ou de um modelo, que aí sim eu vou ter contato com outras, com outros modelos negras. Muito difícil estar em qualquer área, seja como modelo, seja como maquiadora, fotógrafa, como ser negra. Sei que um dia chego lá, o que Deus me fez assim, dona de mim. Ai, que lindo! Eu vi o socoço, Eu vi o socoço, subindo a ladeira Eu vi o socoço, descendo 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 a ladeira em trazer instrumentos que nós construímos aqui e que fazem parte da nossa música, da nossa cultura… E como todo projeto que é inusitável, ou seja, que nunca foi tentado antes, sempre vai ter alguma coisinha que vai dar errado. E você precisa ajustar. E você precisa fazer adaptações pra que ele funcione de maneira que gostaria que funcione. Então, a princípio, eu tinha pensado em fazer, na verdade eu pensei em fazer, uma captação também de ponte, como num violão, só que na ponte você tem uma valente, e na guitarra, como é que fazia? E aí, pensando nisso, para ter essa captação, eu pensei na ideia de colocar uma captação dividida, esses dois captadores aqui são divididos, e esse daqui é um terceiro, e aí eu teria três captadores, só que numa disposição mais visual, uma coisa que ficasse mais agradável aos olhos. Então, eu pronteci um mini-rambuca, que normalmente é agilizado em que está próximo ao ponte, esse aqui é um mini-rambuca de meio, de braço, meio-braço, que atendeu bem as especificações, e eu vou mostrar aqui a pouco o resultado da instalação dele, e eu coloquei um piezo com rastilho, que o rastilho eu posso mudar quantas vezes eu quiser colocar a bateria de referência. Atualmente agora eu tenho uma madeira aqui, que é uma palmafim, que eu coloquei no rastilho, para dar um pouco daquela velocidade da madeira, um som mais intermediário, nem tão macio, nem tão duro, e embaixo do rastilho eu coloquei o piezo, que está ligado no circuito junto com o chaveamento. Então, nessa posição eu vou ter o piezo da ponte. Quando eu coloco na quarta posição, porque essa aqui é a quinta no caso, quando eu coloco na quarta posição eu vou ter a ponte, o piezo da ponte, com esse daqui. Quando eu coloco no meio, que é o terceiro, eu vou ter só esse daqui, o reto. Quando eu coloco na segunda posição, eu vou ter esses dois, o mini-rambuca ligado completamente, os dois ligados em paralelo. E quando eu coloco na primeira posição, eu vou ter só esse daqui ligado. Então, vou mostrar isso na prática. Ah, e o tom eu liguei só no mini-rambuca. Eu não coloquei tom no rastilho, porque eu achei que seria mais interessante explorar os sons de meio, de braço, para ter um tom, para colocar um tom. Eu poderia ter colocado também no rastilho, mas a ideia é ter um pouco mais a pegada rock'n'roll também. Então, se eu colocasse o tom na ponte, ia ficar um pouco difícil de eu conseguir explorar os aspectos da música de metal, de rock. Eu sou rockeira, não parece, mas eu sou. Então, vamos ligar para poder ouvir todas as qualidades do som da guitarra parede. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Ah, espero que vocês tenham gostado da nossa programação, que buscou destacar a força e a criatividade da mulher feirense. E continue com a gente que tem mais mostra da diversidade cultural, imagens da cultura popular, no nosso canal Favela Isso Aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Olha o balaio de feira no balaipém. 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 Tem vaquejada, literatura de cordão, tem comida típica e uma pano e samba maravilhosa, tem cultura indígena, tem fotografia e animação, no balaipém. Tem capoeira, tem samba de rosa, tem manga rosa e a quixabeira da matinha, no balaipém. E tem malabares e dança de rua, teatro, grafite, desafromodra, e no balaipém. No mercado tem arte, museu, a história da feira de hoje e do tempo de outrora, e no balaipém. Rock, fanfarra, boneca de pano, tem jadupuca e artesanato, e no balaipém. Com o bijaíba e a concessão, o fim de feira e ir pro açu, e no balaipém. E no balaipém. E no balaipém. E no balaipém. O bate o tambor, que rega a foché, e limpa e a cocô, e piega no pé. Pois o beco é nosso, e Maria Quitéria, bando anunciador, terra de lugar da fé. É o lugar dos encontros, e dos entroncamentos, Feira de Santana, terra do povo da gente. Ou do povo da gente, ou do povo da gente. Ou Feira de Santana, terra do povo da gente. Olha o balaio de feira, no balaipém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri